me desligando totalmente do mundo lá fora, porque eu sei que o mundo lá fora é apenas um reflexo de mim mesmo. Então, se eu quero construir um mundo lá fora que seja uma realidade totalmente diferente do que tentam vender para mim, eu vou fechar os olhos, eu vou silenciar, eu vou parar de contar histórias, né? A primeira coisa que as pessoas escutam nos meus retiros, não contem histórias. Não importa o que você trouxe com você, não importa, aqui você não vai contar histórias. Aqui você vai estar presente no agora, e no agora não tem a sua história do passado. Então, eu não vivo as minhas histórias do passado, eu vivo somente no agora. Para mim, o meu agora é intenso, eu estou sempre focada, eu estou sempre intensa, o meu agora tem que estar sempre feliz, eu dou de tudo no meu agora para que ele seja inesquecível. Eu não deixo nada me bloquear de viver o meu agora com felicidade. Eu não deixo nenhuma preocupação vir estragar qualquer momento meu que eu tenha agora. Porque eu sei que eu só tenho o agora. E esse agora nunca mais vai se repetir. Eu nunca mais vou ter essa chance de agora. E já que eu nunca mais terei essa chance, então eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu impossível para que o meu agora seja inesquecível.